Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um Tio Lu Responde, programa onde, semanalmente, eu respondo a 10 dúvidas que foram deixadas lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, dúvidas sobre anúncio, eu trago 10 dessas dúvidas aqui para o meu YouTube. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba Luciano La Roça, e deixa lá a pergunta, que pode ser que ela seja uma das selecionadas para o programa Tio Lu Responde. Vamos começar aqui o nosso programa com a primeira dúvida, que é uma dúvida bem comum que eu recebo várias vezes, é o seguinte. Qual o valor indica para investir no meu primeiro anúncio? A primeira coisa que eu devo dizer para você é o seguinte, se você está nessa situação, não fique bloqueado quanto ao valor do anúncio. Tem muita gente que fica, ah, eu não sei quanto investir, e depois não investem. No Facebook, no Instagram e no Google, você consegue começar os seus anúncios por 5, 10 reais, então comece, porque o tempo que você está parado é pior do que você investir mal esse dinheiro, porque mesmo que você invista errado esse dinheiro, você pelo menos vai aprender alguma coisa. E se você aprendeu, é bem provável que daqui a um mês você já consiga fazer anúncios, pelo menos que dê alguns resultados para você. Mas eu recomendo, se tivesse que definir um valor para você, eu recomendaria você começar aí com uns 10 a 15 reais por dia para você fazer os seus anúncios. Por que não mais? Porque você vai cometer erros. Se você está começando, você vai cometer erros. E esses erros, com 10 ou 100 ou 200 reais, você vai cometer de qualquer jeito. Então, é preferível você começar cometendo erros com valores baixos do que você começar cometendo erros com valores grandes. E eu recomendo que você pegue um valor que você possa investir diariamente. Por quê? Porque tem muita gente que vai, pega, faz seus anúncios uma vez, faz durante dois ou três dias e depois nunca mais faz anúncios. E ou só faz daqui a duas semanas. Isso faz com que eles não aprendam a dinâmica dos anúncios. Se você fizer algo diariamente, isso serve para qualquer coisa na sua vida, se você fizer algo diariamente, mais rapidamente você vai aprender, mais rapidamente você vai decorar, vai entender onde você está errando e onde você está acertando. Então, se você está indeciso quanto investir no seu primeiro anúncio, 10, 15 reais, falando no caso de Portugal, 5 euros, é o suficiente para você começar a fazer as suas primeiras experiências e provavelmente começar a ter aí os seus primeiros resultados nos anúncios que você está fazendo. Tá bom? Vamos para a pergunta número 2. O que é público frio e público quente? Eu falo muitas vezes lá nos meus stories sobre público frio e público quente. Público frio são pessoas que não te conhecem. Público quente são pessoas que te conhecem. O que acontece? O público quente, ele tende a comprar muito mais facilmente de você. O público frio, ele é muito mais reticente na compra. Agora, não significa que você não vai vender para público frio. É provável que você possa vender para público frio. Mas as suas chances são maiores que o seu público quente e, consequentemente, você também consegue vender a um custo mais baixo. Por quê? Porque as pessoas já te conhecem, elas confiam em você e elas tendem a comprar mais de você. Pense no seu caso. Você comprar mais de marcas que você conhece ou de marcas que você não conhece? Provavelmente você compra mais de marcas que você já conhece. Então, trabalhe nos seus anúncios muito a parte de público quente. Também é de público frio, obviamente, mas não deixe de lado o seu público quente. Isso é extremamente importante. Dúvida número 3. Qual o melhor objetivo para ganhar seguidores no anúncio? A pessoa quer saber o que ela seleciona para ganhar seguidores no Instagram. Existem alguns caminhos. O primeiro deles é você clicar no botão promover do Instagram e, a partir daí, você selecionar a opção visitas ao perfil. Essa é uma opção extremamente eficaz, apesar de, no passado, já ter funcionado melhor do que funciona hoje em dia. Mas, ainda é extremamente válida. A opção número 1, clicar no botão de promover do próprio Instagram, selecionar a opção visitas ao perfil. Uma segunda opção é você fazer um anúncio para os stories e você colocar um link para o seu perfil do Instagram. Como é que isso funciona? Você vai fazer um anúncio dizendo o seguinte, olha, você quer aprender mais sobre X, arrasta para cima, segue o meu perfil. E a pessoa vai lá, arrasta, vê o seu perfil, vê se gosta, se não gosta. Então, e aí ela decide seguir ou não seguir. A terceira forma é você, pura e simplesmente, pegar nos seus conteúdos e anunciar. Porque se a pessoa gostou realmente do seu conteúdo, e isso independente do objetivo que você usar, ela vai querer te seguir. Então, às vezes, o pessoal está querendo pegar a fórmula mágica para ganhar seguidores com anúncios. Na verdade, você vai ter que testar. E, muitas vezes, os seus conteúdos são a melhor forma de você conseguir novos seguidores para a sua conta do Instagram. Então, são três formas. Visitas ao perfil do Instagram, fazer um anúncio nos stories, de arrasta para cima para o seu perfil do Instagram. E, terceiro, pegar o seu conteúdo e fazer um anúncio aí para envolvimento, para interação, e fazer com que as pessoas engajem, gostem do seu conteúdo, e com isso, passem a te seguir. Dúvida número quatro. Como saber se o anúncio está indo bem? Ótima pergunta. É o seguinte, quando você faz um anúncio no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, você tem que ter um objetivo. O que você quer com esse anúncio? Não estou falando do objetivo técnico, que as ferramentas pedem. Estou falando do seu objetivo. O que você quer com esse anúncio? Você quer fazer vendas? Você quer capturar contatos? Você quer gerar interação? Você quer aumentar seguidores? Então, essa é a resposta. Se o anúncio está tendo o objetivo que você quer, ele está indo bem. Se não, ele não está. Agora, a partir de quanto tempo você pode tomar uma decisão? Se ele está indo bem ou não. Uns dois, três dias, geralmente, é suficiente para você ter uma noção clara se o seu anúncio está indo bem ou não. Dúvida número cinco. É normal uma campanha perder performance no terceiro dia? É. É perfeitamente normal uma campanha perder performance. Não quer dizer que seja no terceiro dia. Pode ser no terceiro, pode ser no décimo, pode ser no centésimo. A verdade é a seguinte. Um dia, a sua campanha, que hoje está dando certo, vai deixar de funcionar. Por quê? Porque você tem um número limitado de pessoas que você consegue alcançar. Então, vai chegar uma hora em que você vai começar a repetir o seu anúncio para essas mesmas pessoas. E com isso, você vai fazer cada vez menos vendas ou menos leads, dependendo do seu objetivo. O que você tem que fazer nesse caso? Você tem que subir uma nova campanha com um público diferente ou com o mesmo público e um anúncio diferente. Lembre-se, para você conseguir continuar vendendo, ou você impacta novas pessoas, ou você impacta as mesmas pessoas com uma proposta diferente, ou você impacta novas pessoas com uma proposta também diferente. Então, esse é um caminho. Mas é normal ela começar a perder, ao contrário, por exemplo, de campanhas de pesquisa do Google, que elas têm um tempo de vida, geralmente, bem maior do que a de Facebook e de Instagram. Pergunta número 6. Qual a diferença de anunciar para Portugal e Brasil? A diferença, ela vai estar em dois pontos, principalmente. Primeiro deles, tamanho de país. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões. Logo, se você estiver investindo muito dinheiro, é normal que você esgote o seu público muito rapidamente em Portugal e que no Brasil demore um pouquinho, um pocão mais, para você gastar esse dinheiro. O segundo ponto é o valor da moeda. Ou seja, como em Portugal trabalha com euro e Brasil em real, e o Brasil tem desvalorizado bastante relativamente ao euro, antes, talvez há uns três anos, um anúncio que custava para você um real por lead, hoje deve estar custando dois e cinquenta. Por quê? Não é que ficou muito mais caro anunciar em Portugal, que a sua moeda, que é o real, desvalorizou relativamente ao euro. Então, aí você acaba perdendo esse poder de compra, a não ser que, obviamente, você venda em euro e anuncie em euro, que aí a conversa já será outra. Mas eu que anuncio para vários países, já anunciei para dezenas de países, o que eu vejo, muitas vezes, essa questão da moeda e do tamanho do Brasil, do país, aliás, é relevante e também, muitas vezes, a cultura daquele país, né? Então, se você, por exemplo, fizer um anúncio para a África, você geralmente tem muito mais interação no seu anúncio do que se você fizer um anúncio para a Alemanha, por exemplo, por questões culturais, por questões de concorrência também. Enfim, tem vários detalhes aí que são diferentes, tá bom? Mas a principal diferença entre esses dois países, eu colocaria nesses pontos aí. Sétima pergunta, como excluir quem já comprou de mim? Ótimo ponto. Primeiro lugar, um detalhe que eu quero falar com você, nem sempre é bom excluir quem comprou de você. Como assim, Luciano? Eu vou estar gastando dinheiro para quem já comprou de mim? O que que acontece? Se você tem um produto que as pessoas estão plenamente satisfeitas, muitas vezes, um comportamento delas acontece da seguinte forma. A pessoa comprou o seu produto, ela vê o anúncio novamente, ela vai lá e comenta, nossa, adorei esse produto. Isso é muito bom para o seu anúncio. Porque outras pessoas que estão indecisas vão lá e veem aquele comentário e sentem mais confortáveis de comprar o seu produto. Então, às vezes, apresentar o anúncio para quem já comprou não é tão ruim como às vezes parece ser. Mas se você quer excluir, existem alguns caminhos. O primeiro deles é você excluir quem visitou a sua página de confirmação de pagamento. O que que é uma página de confirmação de pagamento? Quando você vai numa Amazon, por exemplo, e você termina de comprar na Amazon, você chega numa tela que diz o seguinte, obrigado pela sua compra, os seus dados para acompanhar a sua encomenda são esses. Isso é uma página de confirmação de compra, uma página de obrigado. Então, você pode excluir nos seus anúncios quem visitou essa página de obrigado. Eu até falo sobre isso no livro Facebook para negócio. Se você quiser dar uma olhadinha na Amazon, você tem ele disponível na FNAC, no caso de Portugal. Então, esse é um jeito de você excluir. É você negativando, excluindo, quem visitou a sua página de confirmação de compra. Ah, Lúcia, eu não tenho página de confirmação de compra. Se você tiver o seu telefone ou e-mail das pessoas que compraram de você, outra coisa que você pode fazer é subir esses e-mails e telefones para o Facebook e excluir quem está nessa lista de e-mail e telefone. Obviamente, isso aqui pode dar alguns erros, porque o cara pode usar um e-mail para o Facebook e outro e-mail que ele usou para confirmar sua compra. É possível ter erros, mas você consegue excluir dessa forma. Então, são as duas formas que você tem de exclusão para quem comprou o seu anúncio. Pergunta número oito. Quando sei que devo pausar um anúncio? Eu vou explicar o jeito que eu faço, não tem que ser o jeito para todo mundo, mas é o jeito que eu faço. Quando eu vejo que o meu anúncio não está dando certo ao fim de uns dois, três dias, eu geralmente coloco a possibilidade de pausar esse anúncio. Depende aqui de vários fatores, depende de quanto você está investindo, depende da sua estratégia, depende de um monte de coisa. Mas é uma janela de dois, três a sete dias. Sete dias também é uma janela que pode ser interessante, mas aí é uma pergunta bem subjetiva, porque depende de quanto orçamento você tem. Se o seu orçamento é extremamente limitado, você está mais sensível a você ter que pausar o seu anúncio antes. Agora, se você tem mais grana para investir, você pode esperar um pouquinho mais. Então, depende daquilo que você faz e do seu objetivo. Mas aí, uma janela de dois a três dias, não faça, às vezes, como eu vejo o pessoal ao fim de uma hora, nossa, parou, não, gastei dois reais, não convertei, vou pausar. Não, porque o próprio Facebook e Instagram precisam de conhecimento, digamos assim, de quem são os seus consumidores, de quem são as pessoas que estão comprando de você para tirarem melhores conclusões. Número nove, anuncio e aparecem contas de crianças, o que fazer? Bom, acredito que essa pessoa esteja anunciando para pessoas que não são crianças, né? Se o que acontece, tem uns adolescentes aí, umas criancinhas que alteram a sua idade, então elas dizem para o Facebook, para o Instagram, ah, eu tenho 13 anos, mas eu vou colocar aqui que eu tenho 20. E aí o seu anúncio acaba aparecendo. É péssimo, é péssimo isso, estraga, ferra as nossas métricas. Então, o que que eu vejo? O anúncio, o objetivo do anúncio que você seleciona vai atrair esse público ou não. Eu vou resumir para você. Se você faz um anúncio de conversão, se você faz um anúncio de tráfego, tendencialmente esse público não está lá. Por quê? Porque para você estar em um público de conversão, você tem que comprar coisas, então as crianças não compram coisas, logo elas não estão nesse público. Agora, se você fizer um anúncio de alcance, por exemplo, ou de reconhecimento de marca, ou de envolvimento, interação, você acaba muitas vezes pegando essas pessoas que colocam a idade errada, né? Então, assim, não tem muito o que fazer, na verdade, mas eu não me preocuparia tanto com isso, não. Talvez eu olharia mais para o meu anúncio e entenderia. Por que esse anúncio está chamando esse povo aí que é mais novo? Talvez será que alguma coisa que eu possa trocar no meu anúncio que resolva esse problema? Talvez possa ajudar você. Pergunta número 10. Devo aprender a fazer anúncios ou devo delegar para alguém? Ótima pergunta. Na minha visão, na minha visão, o empreendedor tem que entender como funciona a dinâmica dos anúncios e ele tem que saber fazer alguns anúncios, sim. Não quer dizer que ele seja o responsável 100% por fazer os anúncios na empresa dele. Se você está em uma fase inicial e você é uma eu presa e você não sabe fazer anúncios, bom, aí o negócio é um pouquinho diferente. Eu recomendo que você aprenda, que você faça seus primeiros anúncios. Agora, se você tem uma empresa um pouquinho maior, eu recomendo que você aprenda também anúncios, mas faça os seus testes, mas contrate alguém para tratar dessa parte de tráfego dos anúncios, porque vai te deixar mais tempo para aquilo que você é realmente bom, que é prestando seu serviço ou vendendo seu produto no seu espaço. Mas, independente de uma opção ou outra, você tem que aprender. Por quê? Porque se você não sabe fazer, você não sabe cobrar. Se você não sabe cobrar, essa pessoa, ela pode estar fazendo erros enormes e você não está vendo. Os alunos que eu vejo que têm mais resultado são aqueles que entendem e que depois, no futuro, eles delegam. Aqueles que eu vejo que realmente passam problemas e gastam grana à toa são aqueles que não fazem a mínima ideia do que o seu gestor de tráfego está fazendo e, com isso, eles acabam não sendo bem-sucedidos. Tá bom? E esse foi mais um Tio Lu Responde. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, faz só um favor para mim. Dá o seu like aqui, deixa o seu comentário para ajudar a YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Você sabe que aqui é conteúdo direto, papo direto. E eu gosto de ajudar você, gosto de dar aulas, mas preciso também um pouquinho da sua ajuda. Tá bom? Espero, então, ver você aí no próximo vídeo. Ativa aqui as notificações. Tá bom? Beijos e abraços. Até mais. Tchau. 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 Tchau.